De 160 na Polo Grossat Pra quem tá no toque é os menor do Tiny Spinbosta na bota, não pega com a bota Quando entra na curva passando a milhares Eles não pegam e fica muito louco Educa, babai que hoje virou piloto Pra quem falou que não faz nada o Jesus Um de 19 os melhores desembolto E a mata viram a concessionária Só o robô potente de alta cilindrada Zerinha, novinha, Honda e a mata E da mãe magrinha até a mãe caguar Na cena ultra que põe medo Não treme e mantém a postura Tenta a sorte, boy, boroga Vai tomar bala na nuca Na cena ultra que põe medo Não treme e mantém a postura Tenta a sorte, boy, boroga Vai tomar bala na nuca E eles ficam esperando o deixa Deixa que os menor conduz a bichuda Corta a lombada depois da ciscada Pra rua de baixo usar a viatura Que eles e o que os menor toca Isso já é de uma cota De quando sonhava em ter uma motora